E agora, vamos conversar com o Jair Ventura, aqui na PUC-TV Goiás. Jair, como é que é voltar pra casa, depois de ter alcançado esse objetivo, na Série B, que deve ter sido, acredito que seja, a mais disputada de todos os tempos? Prazer falar contigo. Prazer, André. Prazer a todos aí que nos acompanham. Sempre um prazer falar dessa paixão mundial que é o futebol. Há a sensação de dever cumprido, né, André? A gente sabia da dificuldade quando nós assumimos o desafio. Desafio esse, quando nós chegamos, a gente estava na segunda parte da tabela, oito pontos aí do G4. Mas graças à entrega dos meus atletas, que são os protagonistas do jogo, a estrutura que é nos oferecida pelo Adson, o nome do presidente Adson, de todo atleta goianense, a gente conseguiu esse acesso importante. Então agora é descansar um pouco, curtir a família, que daqui a pouco já começam os jogos tudo de novo. E como diz um amigo meu, já volto a perreio. Com certeza. Quando você olhou a classificação da Série B, quando você recebeu o convite, viu o Atlético em 11º, onde você se apoiou? O que dava pra chegar, Jair? Principalmente nos meus atletas. O time que tinha não podia estar no lugar que estava. Eu sempre estudo os elencos antes de assumir trabalhos. Então eu acreditava que aquele elenco tinha condições melhores de estar, tinha condições de estar numa situação melhor dentro da tabela pela qualidade dele. Fora um clube que é sério, um clube onde os compromissos são honrados, um presidente muito presente, um clube que te dá toda a estrutura de trabalho. Então, juntou, teve essa junção de um clube bom de trabalhar, numa cidade que eu já conheço bem, e com certeza a qualidade do meu elenco. Eles foram determinantes a eu aceitar esse desafio, porque você pode ter as melhores ideias, os melhores treinos. Você é o melhor treinador do mundo, se você não tiver bons jogadores, as coisas não acontecem. Então eu tinha em minhas mãos ali um elenco muito qualificado, que realmente não viviam um bom momento, mas que eu sabia que com alguns ajustes a gente poderia chegar onde chegamos, que foi esse acesso tão especial para todos nós, para a Série A. Jair, em certo momento o time começa a reagir e conquista os resultados. Não sei se você lembra, mas não saía da oitava colocação. Aquilo não dava uma agonia, não? Pois é, a gente não tinha a gordura dos demais, né? Nós tínhamos o menor número de vitórias, nós chegamos a ter a pior defesa da competição, a mais vazada, e daqui a pouco com o retorno a gente consegue equilibrar a defesa, potencializar o ataque, potencializar o artilheiro da competição, que foi o Coutinho, né? Então a gente termina aí com o líder do retorno, o melhor ataque, o artilheiro da competição, segunda equipe com mais posse de bola, segunda equipe que mais troca passe dentro da área dos adversários. Então a gente foi potencializando todos esses atletas, e esse momento é que a gente ganhava e não saía e era complicado, mas chegou um momento que a gente arrancou e quando parecia que já estava tudo tranquilo, a gente ficou alguns jogos sem ganhar e acabou. Acabamos indo para o último jogo, já não dependendo mais da gente. Porque a gente não tinha gordura, né, André? Então a gente tinha que fazer esse retorno espetacular. Eu sempre falei, desde que eu cheguei, que seria assim, que sempre batia na treca que ia dar certo. E o retorno espetacular foi entregue, né? Porque só pelo retorno nós seríamos o campeão da competição, já que fizemos a melhor campanha do retorno. E fico muito feliz com essa junção de primeiro turno, porque não adianta ter um primeiro turno ou só um segundo turno. Bom, com a junção dos dois turnos, o Atlético volta a disputar a Série A, que é o lugar dele, né? O lugar de um clube estruturado que cumpre com seus compromissos. Então a gente teria que voltar na Série A. Mas não é tão simples assim, né? A gente já viu o gigante do futebol, que ficaram dois, três anos na Série A para subir, que não é fácil. Quanto mais é essa que você falou, André. A mais equilibrada dos últimos anos. Eu costumo brincar, pô, na minha vez, fui pegar logo a mais equilibrada. Eu estava desde 2016 jogando Série A. E agora eu venho para a Série B achando que ia ser mais tranquilo para pegar a mais difícil de todos os tempos, né? O G4 ali praticamente com números, pontuações de times que já foram campeões dentro da Série B. Mas fico feliz que deu certo. Não esqueci de falar, não posso esquecer da nossa torcida que lotou a nossa casa em todos os jogos. Ficamos invictos, jogando em casa no retorno. E conseguimos essa bela vitória. E o melhor de tudo, poder comemorar junto com a nossa família, com a nossa torcida, com o nosso staff. Então fechamos com chave de ouro essa Série A para marcar o nome desse elenco todo para sempre na história desse dragão brasileiro. Tem o Botafogo que te projetou. Tem o esporte que você salvou de um rebaixamento. Tem o Juventude que você pegou praticamente rebaixado e salvou. Tem o Goiás que começou um campeonato mal depois da estreia. A perspectiva era muito ruim. Terminou de forma segura e com vaga na Sul-Americana. E agora tem o Atlético e outros trabalhos seus. O trabalho no Atlético, o feito, ele está em qual escala da sua carreira? Ótima pergunta, André. Com certeza um dos meus grandes trabalhos. De percentual foi muito parecido com o primeiro ano do Botafogo, né? Em 2016. Porque quando eu assumo a gente também estava na zona de rebaixamento, é verdade. E a gente acaba... Foi a primeira vez na história que uma equipe entrou na zona de rebaixamento no retorno. E a minha estreia foi justamente igual aqui. Foi no retorno também. Primeiro jogo, São Paulo-Morubi, a gente venceu 1x0. E a gente termina... A gente está em 17º e termina em 5º. Aqui a gente estava em 11º e termina em 4º. Então, assim, a dificuldade foi muito parecida. E o trabalho foi bem realizado também. Um percentual muito parecido. 64,90%. 64,9%. 65%, né? 11 vitórias em 14 jogos. Muito difícil, né? Se eu conseguir em qualquer campeonato do mundo, 19 jogos e você ganhar 11, cara. Então, assim, foi, com certeza, um dos grandes. Difícil mensurar qual, porque cada um teve a sua dificuldade pelo momento. Mas, com certeza, está entre os meus grandes trabalhos. Aí vai ficar marcado para sempre na minha carreira e também no meu coração, que foi sofrido. Foi sofrido. A gente não dependia mais da gente. Bom que a gente conseguiu fazer os nossos resultados. Daqui a pouco, os resultados não foram acontecendo. Mas acabou que, como num bom filme de Hollywood, deu tudo certo. O que o Jairzinho, furacão da Copa de 70, te falou sobre essa campanha no Atlético? Ah, ele está muito feliz, né? Tenho certeza que ele tem orgulho. Ele que me viu tentar ser jogador aí até os 26 anos. Eu pouco inteligente que eu fui, que esse atacante igual a ele, imagina as comparações. Então, mas foi bom. Eu parei também cedo, mas hoje eu tenho uma vivência de vestiário que poucos treinadores acadêmicos, que eu também sou professor de educação física, né? Tenho a licença pró da CBF, tenho a licença pró da Comebol. Não é porque eu fui atleta que eu não iria estudar. Não porque você é atleta, você não pode ser treinador. E não que você é acadêmico, você também não pode. Eu acreditei nessa junção, André. Que não é porque eu fui atleta que eu não tinha que estudar. E não é porque eu sou acadêmico porque eu não tinha que ter a vivência do vestiário. Então, acho que esse é um facilitador na minha carreira, de ter vivido os dois lados, de estar estudando até hoje. Porque eu acredito que quem não se estuda, quem acha que já sabe tudo, vai estagnar em qualquer segmento da vida. Então, eu busco sempre evolução. Hoje eu te garanto, hoje eu te garanto que eu sou um treinador muito melhor já do que o ano passado no Goiás. Então, assim, a evolução que a gente tem cada ano, cada clube, cada atleta, cada competição, cada diretoria, cada convívio com vocês de imprensa todo dia, a gente cresce, a gente amadurece. Cada treino, hoje eu tenho treinos que eu não fiz no início, quando eu cheguei no Atlético de Goiânia, nas primeiras, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai melhorando. Então, com certeza, eu tenho muito a evoluir ainda. Isso é bom de ser jovem, né? Eu fui o treinador mais jovem a dirigir a equipe principal do Corinthians, a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil. Enfim, eu fui o treinador revelação em 2016, a gente está falando em 2023, eu volto a repetir um grande feito igual a 2016, quando eu fui eleito o treinador revelação do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, com certeza, a gente tem muitas coisas boas para viver, com os pés no chão, não é porque quando as coisas não acontecem em determinados clubes, que você é o pior treinador do mundo. E a gente tem que saber isso, cara. O Tite foi treinador da seleção, passou em grandes clubes, nem todos os grandes clubes que ele pagou, passou e ele fez grandes trabalhos. E essa é a nossa vida, saber lidar com os momentos de críticas, não achar que você é o melhor treinador do mundo e não precisa mais se aprimorar a estudar quando você está vivendo grandes momentos, quando a gente terminou agora, a gente está aprimorando. O Emílio está me mandando mensagem aqui agora, a gente já vai falar de possíveis trabalhos, possíveis treinos, a evoluir, o que a gente precisa evoluir, fazer reuniões, já pensando aí para o próximo ano que a gente possa fazer mais um grande ano aí no nosso dragão. Só mais uma curiosidade em relação ao seu pai. Jair, quando você está fazendo um trabalho assim, ele te liga, vocês conversam, você liga para ele, você pega alguma dica, Jair? Então, a gente tem um combinado, né? Desde 2016, quando me tornei treinador efetivo, a gente foi comemorar uma vitória em casa, e aí a gente saiu em casa, que eu falo, jogando no Rio, né? E aí eu peguei eles para jantar, eu todo feliz, a gente naquela ascensão, o Botafogo saindo da zona de abaixamento, já brigando ali por libertadores, e aí outro dia a gente foi jantar. Aí o assunto vai, a gente conversando, aí ele falou alguma coisa do Botafogo, aí eu olhei e falei, ai, cara, acabou o jogo, eu tenho que estar em família e falando do meu trabalho ainda, de futebol, de jogo. Aí eu deixei passar, meu treino no outro dia era só à tarde. Aí eu falei, pai, posso passar aí para a gente almoçar? Ele falou, pode. Aí peguei ele, chamei ele para almoçar, ele falou, fala. Falei, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um combinado aqui? Eu e você? Ele falou, o que é que houve? Falei, nada. Deixa eu só te pedir uma coisa. Eu estou começando a minha carreira agora, eu já vivo uma pressão danada, eu já tenho que falar de futebol o dia todo. O momento que eu ganho um jogo, o momento que eu saio, que a gente vai almoçar, a gente vai jantar, você vem aqui para casa, vamos falar de futebol sim, mas vamos falar de qualquer clube, menos o clube que eu estiver trabalhando. Isso foi em 2016, lembro quando se fosse hoje. Ele me olhou assim, é, eu falei, é, ele, está fechado, está fechado, então beleza. Aí almoçamos e tal, aí depois desse dia, a gente não fala de clube que a gente está trabalhando. O clube que eu estou trabalhando é proibido em almoço, em jantar, em reunião de família, em Natal, a gente vai estar junto aqui em casa, Natal é sempre aqui em casa, a gente não vai falar do dragão, a gente vai falar assim dos outros, vai falar lá de Série A, que está jogando agora, dos outros jogos. A gente, ele vem aqui para casa, quando eu estou sem trabalhar, nesse jogo de quarta-feira que começa cedo e termina só de nove e meia, a gente fica o dia todo vendo os jogos juntos, falando dos jogos, a gente fala dos jogos de Champions League, esses jogos importantes, mas não do clube que eu estou trabalhando. A gente tem esse combinado e a gente vem mantendo desde 2016. Ah, que legal. E por falar nisso, né, que recepção. Eu vi no Instagram que você teve aí quando chegou em casa, hein? Que surpresa, né, cara? Que surpresa agradável. Eu estava chegando, ela falou assim, papai, você está demorando? Você já está chegando? Eu falei, filha, estou descendo do avião agora. Ela, não, que eu tenho uma surpresa aqui para você e eu juro que eu não esperava, porque a mãe não consegue guardar muitos segredos, sabe? Ela costuma dizer qual é a surpresa, mas dessa vez foi... Me pegou, dia de surpresa mesmo, me emocionou. Essa é a parte boa de voltar para casa e falar de futebol. Eu fico feliz, né, dos últimos quatro anos aí eu consegui de alguma maneira ajudar os clubes a alcançarem os seus objetivos. Foi assim no esporte a permanência, o juventude no outro ano, o Goiás permanência sul-americano no ano passado e esse ano o dragão voltando para a Série A. Então, assim, graças a Deus eu tenho tido boas festas, um bom Natal e com os nossos objetivos alcançados e podendo de alguma maneira, né, a gente é uma pequena engrenagem dentro de um clube gigantesco como é o Atlético que funciona muito bem em todos os setores. O Adson é um cara fantástico, né, que nos dá totais condições, facilita a vida do treinador quando você pega um clube que funciona em todos os setores, você tem que só se preocupar com campo e bola, né, o Adson é um cara que está sempre ali trocando ideia com você, é um cara que entende de futebol. Então, assim, ajuda a vida do treinador e fico feliz que essa parceria deu certo. Muitas pessoas me perguntavam, olha, pô, o Adson é difícil treinador, você é um cara de personalidade, não vai dar certo. Eu falei, cara, calma, vai dar certo. E acabou que a gente virou um grande amigo, né, essa é a verdade. O Adson é muito transparente, ele é que nem eu e eu prefiro, assim, do que fofoca, sabe, o cara que fica mandando recado e aí chega pra você fofoquinha daqui, foquinha dali. O Adson é que nem eu, é direto, é isso e isso, eu falei, é isso e isso também e a gente se deu muito bem. Eu acho que essa conexão, essa sinergia aí foi muito importante pra nossa volta à Série A. E o Adson entende de futebol, né? Ele participa muito do dia a dia? Ele tá todo dia no clube, né? O Adson é um presidente, se não o mais presente de todos, um dos mais presentes que eu trabalhei. O Andrés também vivia muito o Corinthians e o Adson tá todo dia. Todo dia você chega e ele já tá lá se não tá chegando um pouco junto de você sempre. Primeiro é chegar a última e embora junto com o treinador, um cara que trabalha bastante. O cara vive o Atlético, né, de corpo e alma realmente. Tudo que ele fala é verdade, ele vive o Atlético mil por cento. É um apaixonado pelo clube, é um cara muito competitivo, um cara que não gosta de perder assim como eu. Então juntou, né, cara? Juntou duas pessoas que amam o que fazem. Lógico que o amor dele pelo clube, eu tô chegando agora no clube, mas assim, eu, se você me contratar pra um clube amanhã, eu já visto a camisa e visto mesmo. Você já viu como é que foi a recepção aqui em casa, todo mundo já veste. O furacão já veste, torce, todo mundo torce, né, que a gente se entrega de corpo e alma. Então por isso agora, um pouquinho pra descansar com a minha família, que eu nem levo a minha filha, né, cara? A gente não para, a gente fica no clube o dia todo, vai embora, o último vai embora, e depois você já tem viagem, já tem que ver o jogo de novo, e ver quatro, cinco jogos do próximo adversário. Então assim, a gente vive 100%, o clube 100% a nossa profissão, e quando a gente tem esse momento de objetivo alcançado, a gente tem que também curtir um pouquinho, né, que passa rápido. Minha filha está com cinco anos, eu fiquei agora um mês, quase um mês, sem vê-la, quando chega já mudou um pouquinho, já deu uma espichada, o rosto já muda, ela já está formulando frases diferentes, e esse tempo não volta mais. mas a gente não pode ter tudo, eu não posso negar que eu amo também muito a minha profissão, então faz parte, né, a gente tem que saber que a gente não pode ter tudo na vida, por vezes a gente tem que se abdicar de alguma coisa para você colher outras que também são tão importantes. Você já está participando do planejamento do Atlético para 2024? Olha, a gente acabou tem dois dias, né, cara, agora aquele momento de descansar, mas com certeza é um clube que o regime é presidencialista, mas a gente vai estar junto com o Departamento do Futebol para poder ajudar de alguma maneira, que seja da melhor maneira para a gente montar um time bem competitivo e fazer mais um grande ano como foi esse ano. O torcedor quer saber, você vai ser o técnico do Atlético no Campeonato Brasileiro? Então, eu tenho contrato até o final do Goiano, estou muito feliz, muito adaptado ao clube, já falei inúmeras vezes, elogios de tudo, e não é da boca para fora, vocês não vão me ver falando se não for de verdade. Estou muito feliz aqui, então agora isso é uma situação que está na mão do presidente, eu tenho contrato, se ele achar que eu tenho que ser o treinador da Série A, vai ser um prazer continuar. Você sempre foi um pé atrás com o Campeonato Estadual, né, Jair? Sim, sim, sempre fui, porque nos últimos dois que eu disputei, a gente, a gente no Juventude, a gente ajuda a permanência de um clube que, como você falou, tinha 11 jogos, tinha que ter 6 pontos para sair da zona, a gente tira, e depois de 5 jogos no Estadual, eu acabei sendo demitido, porque a gente começa a reformular, os principais jogadores não ficam, você começa do zero, os clubes querem, os clubes querem, precisam, na verdade, você vai falar um Flamengo, um Palmeiras, não precisa economizar, cada ano que começa no janeiro, eles estão mais fortes dos anos anteriores, mas a verdade é que algumas equipes não podem entrar com o seu maior orçamento no primeiro semestre, então é muito difícil o Estadual, desde que você tenha sempre com a obrigação de ganhar, só que se ganha um, então é sempre meio complicado, mas dessa vez eu tenho um contrato e com certeza quando eu assumir, vai ser para assumir como se fosse qualquer outra competição, fazer o meu melhor e tentar ajudar o atleta de alguma maneira a buscar esse tricampeonato. Você acredita que no Atlético essa história vai ser diferente? Eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar, senão aqui eu não estaria, eu ia ser o primeiro a pedir pósito para a gente romper o contrato e descansar em casa, eu não acredito, espero que seja diferente, da minha parte eu vou fazer de tudo para que seja diferente, e espero depender de mim e vou fazer de tudo, espero que eu tenha tempo para poder, na verdade, não mostrar, porque eu acho que a gente mostrou o nosso trabalho em 19 jogos, foi o que eu falei, será que o treinador mudou? No campeonato estadual você vai mal 3, 4 jogos, o treinador que foi bom em 19 jogos agora, ele passa a ser ruim, o trabalho não passa a ser bom, as estratégias são ruins, o trabalho de campo é ruim, a gestão é ruim, o que aconteceu? Qual é a justificativa? Se não, o resultado, mas a gente sabe que a vida é feita de resultado, esses resultados não aparecerem, você pode ter certeza que você não vai me ver em nenhum lugar chorando por demissão, que isso faz parte da vida do treinador, é ganhar elogios quando a gente ganha, como a gente fez agora, e ser demitido quando as coisas não acontecem, e vamos embora, vamos para a próxima. Para fechar contigo, qual é o potencial do Atlético para a Série A? O Adson é um cara que é extremamente conhecido pela montagem de grandes times, de jogadores de força, jogadores de velocidade, jogadores competitivos, é um perfil do Atlético, o Atlético já tem essa maneira de contratar, essa maneira de jogar, e é uma coisa que eu acredito muito, eu sempre falo com ele, o Fortaleza é muito similar da gente, assim, do Atlético, jogadores de força, para você jogar uma Série A, provavelmente, a gente não vai ter o segundo em posse como foi na Série B, a gente não vai conseguir ter mais posse que o Flamengo, que o Atlético Mineiro, que o Fluminense e o Diniz, então você vai ter que mudar o perfil de você jogar, é isso que muitas pessoas não entendem, então quando você tem um pouco menos a posse, joga mais na transição, você é um pouco recriminado, mas não tem como fazer diferente, a gente não vai bater de frente com o elenco que gasta 20 milhões por mês, a gente gastando dois, três, você vai ter que ter um automata ou uma estratégia de jogar, isso eu me sinto bem confortável em fazer, porque eu não estou preocupado, André, o que vão falar de como eu faço, eu estou preocupado de entregar para os clubes que eu entrego, como foi nesses últimos quatro anos, se você quer ficar numa Série A, eu fico feliz que eu não tenho nenhum rebaixamento, e já peguei três, quatro times, quatro times na zona de rebaixamento, dois livramos, um foi sul-americano e um foi libertadores, então assim, o retrospecto é bom para a Série A, então espero que eu possa continuar ajudando as equipes por onde eu passar, e com o Atlético, caso a gente venha a ficar, vai depender do clube, unicamente, que eu estou feliz aqui, caso a gente venha a permanecer para a Série A, pode ter certeza que vai ter um treinador que vai entregar o seu máximo, como foi em todos os lugares por onde eu passei. Muito obrigado, Jair Ventura, pela entrevista, bom descanso, boas férias, e em 2024 tem mais. André, eu que agradeço, sempre um prazer, precisando, só chamar, um grande abraço para você, bom descanso também, não sei se você vai continuar trabalhando, mas uma hora você vai parar para o Natal, para o Ano Novo, tenha boas festas também, tá bom? Beijo no coração e tudo de bom. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E tudo de bom. E tudo de bom. E tudo de bom. E tudo de bom.